e boa noite amados a gloriosa paz do senhor a todos né o que é um profeta você sabe que uma profecia né algo vindo de deus uma palavra que você está esperando vindo de deus um profeta aquele homem que ouve a deus que tem o dom de ouvir de deus e que no caso ele fala para você isso é um profeta que no caso ele ouve do senhor nosso deus que não é homem para quem minta nem filho do homem para que se arrependa porventura teria dito não faria se você recebeu alguma profecia vai acontecer espera não se canse não se fadigue tá demorando mas espera o senhor não obra para que minta não se não fique murmurando e indagando a deus antes adora e glorifique o nome do senhor não fique nervoso não fique bravo antes espera porque o senhor não vai mentir porque vai acontecer em nome de tudo que deus falou vai acontecer na sua vida em nome de jesus como fora dito para mim através do pastor angelo renato polizzi que é um profeta muito sábio de deus ele me disseram que eu ia voltar a andar o meu acidente foi em agosto de 2006 eu fiquei um ano e meio sem andar ele em casa disse assim que lembra você vai voltar a andar eu xingava a mãe dele xingava toda cuspia nele tentava cuspir nele né mas aí aconteceu no futuro é enaltecendo engrandecendo o nome do pastor renato angelo renato mas para honra para glória para louvor para adoração do nosso deus hoje eu ando mesmo não tendo a parte inferior da patela não mesmo não tendo tendão que liga tibia que é o feio para honra para glória para louvor para adoração do nosso deus eu estou andando glória a deus ó fiquei em pé agora glória a deus vou pular glória a deus glória glória a deus porque deus não é para que mim também uma boa noite fique na paz do senhor tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.